A hipopeia de Magalhães mostrou-nos o mundo tal qual ela é hoje conhecida. É um mundo que desde há muito se sabia que era redondo, mas nunca antes se fez uma volta inteira. E foi com esta viagem que se percebeu que havia um outro oceano gigante, e pacífico. Magalhães ficou na história como um dos maiores navegadores de todos os tempos. Foi o primeiro a fazer a circunnavegação da terra. Convicto dos seus conhecimentos e cálculos, abandonado pelo rei português, ele recebeu dos castelhanos o apoio para a empreitada. Mas também as invejas e a traição dos que o acompanharam. Se fosse um filme, a ficção não imaginaria também a aventura. Bem-vindos ao Planeta Magalhães. Fernando Magalhães nasceu em 1480 no norte do país. Há dúvidas sobre o localizado. Sabe-se que terá vivido com a família no Porto. E ainda menino foi para a corte como pagem de dona Leonores. A capital daquele tempo era fascinante. No Tejo, ali junto à Ribeira das Naus, tudo fervilhava de ação. Muitas histórias contadas e segredos divulgados sobre o mar. Era dali que partiam as armadas para os mundos de aventuras contadas pelos que sobreviviam e conseguiam voltar. O reino não olhava a custos na sua imponência e investimento em novas descobertas. A tudo isso, Magalhães assistiu ainda muito jovem. A terra tinha sido dividida ao meio entre portugueses e castelhanos com o Tratado de Tordesilhas. Cristóvão Colombo já tinha chegado à América, Vasco da Gama à Índia. E os relatos de tamanhas hipopeias eram ricos de fantasia e muita novidade. No meio de tanta ação nas naus e no mares, não admira que Magalhães tenha embarcado mar adentro aos 25 anos, integrando uma armada com destino à Índia. Viagem que lhe temporou o conhecimento do oceano e também a arte de navegar. Ele voltaria mais tarde a seguir a mesma rota, sempre pelo lado oriental. Era o único caminho que se conhecia e fazia o mundo bem mais pequeno. Por ali se chegava a Malaca, a grande plataforma das especiarias do Oriente. Era já um homem do mar. Aprendeu com outros heróis. Moldou o seu caráter determinado na dureza das missões, tendo combatido sob as ordens de Afonso de Albuquerque. De regresso a Lisboa, não se deu lá muito bem com os mexericos da corte, onde fora admitido por D. Manuel. Sabe-se que a relação de ambos era um bocadinho fria e distante. Até porque Fernando Magalhães já tinha mundo. O mar chamava-o e o seu temperamento e frontalidade criavam-lhe alguns dissabores na corte. Relatos de episódios da época dão conta de muitas intrigas, conflitos, que acabariam por empurrá-lo para outras aventuras, nem sempre apoiadas ou compreendidas no seu tempo. Moldava-se-lhe a vontade de partir. O mundo grande recordava. Moldava-se-lhe a vontade de partir. Moldava-se-lhe a vontade de partir. Moldava-se-lhe a vontade de partir. Obrigado.